Então, para esta minha receita, eu tenho aqui um ovo, quatro colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de margarina, uma pitada de sal. Agora eu vou mexer para misturar bem estes ingredientes aqui. Então, agora eu vou acrescentar aqui os outros ingredientes. Erva doce a gosto. Eu estou usando uma colher de sopa de erva doce. Três colheres de sopa bem cheias de amido de milho. Agora, então, eu vou misturar aqui a farinha de milho. Eu estou usando uma xícara de farinha de milho média. Se for necessário um pouquinho mais, a gente acrescenta um pouco mais de farinha. Uma colher de sopa de fermento de bolo. Então, eu vou filmar aí. E assim ficou pronto. Esta receita, gente, a gente não precisa ficar amassando com as mãos. A gente usa a mão depois só pra enrolar. Eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha de milho. Umas duas colheres só, a mais. Às vezes o tamanho do ovo ou a quantidade de margarina que a gente colocou foi um pouquinho a mais, então, às vezes não é o suficiente. Já mostro pra vocês o ponto que tem que ficar amassando. Já deu certo. É esse aqui mesmo o ponto que fica. Assim, gente. Uma massinha não muito firme e nem pode ficar uma massinha muito mole. Agora, gente, unta as mãos. Eu uso o óleo mesmo. É mais fácil. Pode ser margarina. Pra gente poder fazer a bolinha pra ela ficar bem bonitinha. Coloquei um pouquinho de óleo na mão. Pra fazer essa receita de biscoito, não precisa untar com óleo a forma, tá, gente? Só assim. Eu polvilho a própria farinha de milho. O forno já está quente em 200 graus. E os biscoitos precisam ficar no forno até ficarem bem douradinhos. Mais ou menos, aproximadamente, 30 minutos. As broas ficaram 30 minutos no forno. A gente deixa ficar levemente dourada. A gente espera esfriar bem pra tirar da forma. Porque elas são muito macias e elas se quebram com muita facilidade, tá, gente? E a gente põe bastante farinha no fundo da forma. Que daí elas saem assim, ó, inteirinhas. Querem ver como que fica por dentro? Olha, gente. É uma delícia esta receita. Então, esta foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostarem, deixem o seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Um beijo em cada um de vocês. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti